Presidente da República, José Ramo Zorta, apoia o máximo. O grupo FETO-SYRA não participa à competição corrida-rou. Terça-feira, a gente tem que fazer a competição corrida-rou. A gente tem que fazer a competição corrida-rou. Presidente da República, José Ramo Zorta, rala a abertura da competição corrida-rou. Acompanha-se o primeiro-ministro Taur Matanruac, membro-governo. Embaixador Sira, o convidado Souto e a Porto pelo e a Tauru. E, portanto, a gente sempre apoia o trabalho de FETO e na Sira. E a Tauru, o FETO-Ataúru se vê lucro, né? O Maláxer vê lucro, lucro, né? Não tem que ter oxigênio, os tanques vão voltar. Não é mesmo que a gente faça lucro. FETO-Ataúru não é lucro, não é? Agora eu entendo que as garantias são a luta, sacrifício. E o Souto, em paz é a Tauru, é sempre a paga. A competição participa o atleta Sira, até o município Hat, o município Manatuto de Ili, em relação à Housa de Ataúru, o grupo do mundo do mundo do mundo do mundo. A reportagem é o Selfie Anakai da televisão Timor Pos. Obrigado.